Hora de saber quem se destacou na última semana pelos torneios mundo afora. Caru Excel conquistou o título do ITF M25 de Itaca, nos Estados Unidos. Na decisão, o brasileiro vencia o anfitrião Tristan McCormick, até o adversário desistir do duelo em menos de uma hora com dores no pé. Com o troféu, o tenista chega ao sexto título da carreira em seis finais disputadas. João Fonseca e Pedro Sakamoto foram campeões de duplas do ATP Challenger 50 de Buenos Aires, na Argentina. Na final, eles venceram os alemães Jacob Schneider e Mark Wauner, em apenas 54 minutos de jogo. Com o resultado, Fonseca conquistou seu primeiro título como atleta profissional, enquanto Sakamoto chega ao 19º troféu. Na One Silva foi vice-campeã de simples e duplas do Junior International Bolton, na Inglaterra. O torneio é válido pelo circuito europeu Sub-14. Na final individual, a brasileira só parou para a canadense Joyce Jang e chegou a 16 vitórias nas últimas 18 partidas disputadas. Nas duplas, a paulista alcançou o segundo lugar ao lado da japonesa Sakino Miyazawa, após perderem para Yui Komada e Han Wakana, também do Japão. Dobradinha para Manuela Medina, no Punta Open, em Maldonado, no Uruguai. A brasileira dominou a categoria 14 anos e foi campeã de simples e duplas. Na final individual, ela venceu a compatriota Laura Faria. Já nas duplas, Medina se juntou a Júlia Canto e as duas bateram Rafaela Fachin e a peruana Nicole Valdívia. O título do BT 200 de Guarujá tem donos brasileiros. Hugo Russo e Leonardo Branco foram campeões do torneio na cidade paulista, após vencerem Fabrício Neis e o italiano Doriano Beccaccioli. Agora é comemorar porque vocês todos merecem!